Boa tarde, a gente está num fim de preparação para a competição, a gente já tem um jogo agora no domingo, nossa estreia. Então a gente vem trabalhando bem durante esse período de preparação, vem dando o nosso máximo, buscando estar melhorando no que a gente vinha tendo dificuldade e estamos evoluindo, graças a Deus. Agora todo mundo focado no jogo domingo e esperamos fazer uma boa estreia. Quando a gente se joga num clube que nem o 13, a gente sabe que sempre vai haver muita cobrança e a gente sabe que por a gente não ter conseguido o objetivo nos Amistosos, a gente vem um pouco de dúvida, a torcida está com um pouco de dúvida no nosso trabalho, mas agora a gente sabe que temos que estar com a cabeça toda voltada para a nossa estreia, porque o que passou, passou e a partir de domingo a gente vai estar trilhando uma caminhada muito vitoriosa. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, né? Porque se trata de jogar contra um time grande, mais um time grande, então a gente sabe que vai ser difícil, sabe das dificuldades que vamos enfrentar lá, mas a gente tem total convicção que a gente pode sair de lá vitorioso. Com certeza, o intuito é esse, a gente vem trabalhando, vem se dedicando ao máximo para que a gente possa, esse ano está garantindo uma vaga na segunda fase, o pensamento da gente é esse, em estar passando de fase, em dar o nosso melhor aqui para que colocamos o 13 no lugar, que deve estar aí, é sempre lutando e batalhando pelas competições que entram. Obrigado. Obrigado.